São todo o chão, é tudo ainda não Minha vitina, é tudo o chão, é tudo o que? Minha vitina, é tudo o chão Minha vitina, é tudo o chão, é tudo o chão Minha vitina, é tudo o chão, é tudo o chão, é tudo o chão, é tudo o chão, é tudo o chão. Minha vitina, é tudo o chão, é tudo o chão, é tudo o chão, é tudo o chão, é tudo o chão. Minha vitina, é tudo o chão. Minha vitina, é tudo o chão, é tudo o chão, é tudo o chão. Minha vitina, é tudo o chão, é tudo o chão. Minha vitina, 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 é tudo o chão. Nidhya-sukhamu lukalavu nê-sannidhi lô, Dêvhena-kaladu nê-pratimáta lô. Nidhya-sukhamu lukalavu nê-sannidhi lô, Dêvhena-kaladu nê-pratimáta lô. Viduvanu, eđabayana nê, Vakthanam eczi balaparachavu. Viduvanu, eđabayana nê, Vakthanam eczi balaparachavu. Santosham, jesu vangaram, nê-vichina, e-santoshashtramukai. Santosham, jesu vangaravu nê, Vakthanam eczi balaparachavu. Santosham, jesu vangaravu nê-sannidhi lô, Dêvhena-kaladu nê-pratimáta lô. Amém. 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 Amém.